Olá, eu sou a Gil Lima, vou apresentar uma das minhas músicas com o tema Oh Baby. Oh Baby, tenho um tempo pra pensar e uma chance pra nós dois Oh Baby, Baby, tantas coisas eu passei pra salvar o nosso amor Agora chega, 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 agora para, 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 para Mais uma vez Te dei uma chance Oh baby Entraste tudo errado Entre nós tudo acabou O nosso amor morreu De tudo eu fiz Para travar essa separação E tu na brincadeira Deixaste morrer o nosso amor Desandaste a minha vida O meu coração ficou na mão Baby Agora chega Chega Agora para Para baby O meu amor não é brinquedo não Agora chega Chega Agora para Para baby O meu amor não é brinquedo não Não é brinquedo não é brinquedo não Julema O seu amor não é brinquedo não tem que ser O seu amor não é brinquedo não tem que ser Nosso amor Depositei a minha vida O meu amor Nas tuas mãos E não soubeste dar valor Brincaste com o meu sentimento Agora chega Chega Agora para Para baby O meu amor não é brinquedo Não Agora chega Chega Agora para Para baby O meu amor não é brinquedo Não Agora chega Chega Agora para Para baby O meu amor não é brinquedo Não Agora chega Chega Agora para Para baby Vou apresentar O Semba Com o título Não confia Controla Controla Quem nos rodeia Porque nem todos são nossos cuidados Com quem andas Podes ter problema Olha nela Confio na Joana Le contou todo o segredo é Afinal de contas Ele era amiga Amiga da gatuna Ele era amiga da gatuna Controla Quem nos rodeia Porque nem todos são nossos cuidados Com quem andas Podes ter problema Olha nela Confio na Joana Le contou todo o segredo é Afinal de contas Ele era amiga da gatuna Controla Tem cuidado Não confia Nem todos são nossos Uaué Controla Uaué Tem cuidado Tem cuidado Não confia Esse mundo é muito falso Uaué Controla Tem cuidado Tem cuidado Não confia Nem todos são nosso Uaué O Madier Se aprumou Pra basar na disco E convidou Uaué Dama do costume Posto no ponto de encontro Uma mensagem dada à mão Já não posso mais sair Não esperou Basou Sozinho Lá Deu de cara Guadama Armada Em mal Fez confusão Lhe atiraram Lá fora No chão Uaué Controla Tem cuidado Não confia Nem todos são nosso Uaué Controla Uaué Tem cuidado Não confia Esse mundo é muito falso Uaué Controla Quem nos rodeia Porque nem todos são nossos Cuidado Com quem andas Podes ter problema Olha nela Confiou na Joana Lhe contou Todo o segredo Afinal Deu conta Ele era amiga Da gatuna Controla Tem cuidado Não confia Nem todos são nosso Uaué Controla Tem cuidado Temหten Hem Tem JOHN Tem 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 mates Tem 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 Tem